O Peter Pan Bambam Ou o marinheiro Copay É uma ótima dica para os mais brincalhões E se tratando em ousadia Tem até os que preferem A fantasia de presidiário Eu passo a mão na saca, saca, saca Rolha, me vivo até Me afogar Deixa as águas rolar As águas vão rolar Garrafa cheia, eu não quero ver soldar Quer dizer que a aula da saudade agora é assim, né? Todo mundo de fantasia Super divertido E aí falando em fantasia O curso acontece agora também Está se aproximando Dia 22 As fantasias são super requisitadas Porque dia 22 tem o curso de Teresina E todo mundo também tem o hábito Já a tradição de usar a fantasia Então também já fica como dica Para o curso E o carnaval, obviamente Agora a gente vai A gente mostrou para os homens Agora nós vamos ver a sugestão Das fantasias para as meninas Vamos lá Para as meninas As preferências são bem semelhantes Com as masculinas As heroínas Como a personagem Xirra As delicadas Sininho Pedrita Olívia Se você fosse sincera Ou a sensual bombeira Conquistam de vez A ala feminina Se você fosse sincera Ou a aurora E vale uma dica Os casais também podem formar par Nas festas da fantasia Um lindo apartamento Com porque ele matou E a refejeira No ar os dias de calor Mas também diz o nome Você teria agora Oh, oh, oh A aurora